Então agora, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Será que Funciona? Nessa série, a gente testa as builds que vocês me enviam tanto nos comentários dos vídeos dessa série, tanto lá no Discord do canal. Caso você não esteja, será um dos primeiros links aqui na descrição. As oito melhores builds escolhidas no final da temporada levarão um em boema cada um. Então, enviem suas builds para eu poder testar e ver se realmente for. Tipo, no cofre. Pimba. Pre-fire. Ah, deixa isso aqui? Ok. Subclasses, filamento, caçador. Ok. Pera aí. Subclasses, filamento, esquiva, pulsa, escolha, granada, arpeu, as outras duas granadas, GM. Aspectos, seda da viúva, impacto enlaçador. MT. Mal tranquilo, tá? Espectro alinhavado, GM. Eu vou para o modo tranquilo. É você, é verdade, é você descer. Upa, mano, que foto de perfeição, né? Você tem uma carga adicional de granada. Ok. Seu arpeu cria um emaragado de garras no ponto de arpeu. Impacto amassador. Ativa sua habilidade aérea para consumir sua energia de habilidade de classe e aterrissar, suspendendo todos os alvos próximos no impacto. Usar essa habilidade estende o tempo de esperda da sua habilidade de classe. E qual era o outro que você tinha falado para a GM? Espectro. Espectro que é... Colônia. Faz sentido para me equiparar eles, né? Tipo, você no seu foco. Faz sentido. Fragmentos. Trama da salvaguarda, continuidade, sabedoria, geração. Salvaguarda, continuidade. Continuidade, salvaguarda... E nunca vou lembrar de nenhuma subclass, a ver. As fotos. Salvaguarda, sabedoria, geração. Sabedoria, geração. 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 Ao causa do dano, você ganha energia de granada, papel. Sabedoria. Derrotar alvos suspensos, gera um orbe de poder. Faz sentido com impacto. Salvaguarda. Depois de gerar esse forbe de poder, se você pegar ele, você tem malha tecida. E os efeitos de suspensão, desatadura e rompimento aplicados a alvos. Tem interação prolongada. Faz sentido. A subclassia. Até agora. Armas. Obviamente, né? O último aviso foi o que eu tinha pedido. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Cara, o nome do perco, né? Depois de manter o gatilho pressionado, você marca alvos. No alcance e carrega vários projéteis. Que são disparados. É uma rajada com a maior instabilidade ao soltar o gatilho. Acertar alvos marcados com uma rajada totalmente carregada causa desatadura. Tornado. Energética e tolerância. Beleza. Potentes. Bazuca e craftevo ativamento. Puta merda. Vou mostrar de lado, véi. Nem tá no mouse pad. A especial e pesada não precisa usar. Não, mas se você... Você colocou, vai ser... Vai ser colocado. A menos que eu não tenho, né? Obviamente. Opa! Parece que vai ter... Vai ter que ser trocada. Ups. Eliminação de... Ups. Com tiro deslojada. Depois. Tá. Esse aqui foi. Depois a gente tem... Armadura. Você fala sem resiliência, sem disciplina. E nessa aqui eu tenho quase isso, cara. Capacete. Dois dremens harmônicos e localização de imunição pesada. Dremens harmônicos. Dois dremens harmônicos e localizador de imunição pesada. E depois... Disciplina. Disciplina. Tá. Chegou sem. Resiliência. 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 Safe. Vai ficar com 64. Pode ser. Manopal. Dois estímulos de granada. Ups. Beleza. E depois... Interact. 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 Vai se faz primeiro. Eleitoral. Três resistências de dano. Essa é a escolha. Tá. Descentar. Bota. Reabilitação. Já tô bem. Reabilitação. Reabilitação. Já tô bem. Peraí. Na verdade, peraí. Reabilitação. Reabilitação. Ah. E surto de armas e ferramentos. E na capa? Proximidade de cefador. Atração potente. Proximidade. Artefador. Atração potente. E esse aqui vai pra... Nada, basicamente. Não consigo fazer nada com ele. Isso aí. O que é que esse aqui tá me dando trigger? Agora sim. Artefato. Transporte em massa, orbes e mordida. Transporte em massa, orbes e mordida. Transporte em massa, causa dano ao alvos desatados com uma arma de ferramentosa cruzinalmente. Eu vou usar essa aqui, alguma build. Qual vai estar um orb de poder com sede de munição desatadora, desatadora, as armas de ferramentos e... Quebrar a segunda de um combatente com uma arma de ferramentos ou de stase, dá chance de suspender ou conjivar o combatente. Qual é a porcentagem desse aqui, véi? Quais são as chances? Vale a pena. Tá, tem que usar verde agora, né? Moicano pica, tá? Vai de moicano. Já era. Acabou. Mano. Vai com isso aqui mesmo. Eu tenho que afundir essa arma. Calma aí. O principal foco é suspender os alvos e matar com um porradão do arpel, girando orbes e o resto é matar com as armas. Caso não tenha o arpel, mata com arma mesmo. Até melhor. Os orbes é pra pegar a malha tecida e deixar a última viso com uma missão desatadora, artefato. As duas esquivas é pra ter dois mergulhos ou dois clones, no caso dos clones é morto com outro aspecto, né? Em relação às granadas, pro GM trocaria para suspensão, para parar os campeões. E no caso da outra, que era flamentosos, seria pra dano. Se eu escolhesse pra GM, seria... Suspensão. Ah, um pouquinho antes. Ah! Ah! Suspensão tá adorando. Boa cana, velho. Boa cana, velho. Ah, na verdade eu não preciso mirar, né? Caio, já tá de volta o arpel? Tá porra. Não. Perdão. Não. Meu Deus. Ah, eu... Peraí. Mano, eu amo de fazer isso aqui no prisão, velho, quando saiu. Mas o cara não entendia nada. Nossa, bons tempos. Cadê o... Peraí. 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 Não vou te mentir que essa pistol aqui não é tão ruim quanto eu pensava. Tipo, não é nem... É um pouquinho melhor que a terceira ação. Peraí, tô muito longe. Foda. Tipo, você clica. Tem um mini de wave. Volta aqui, meu. Seis mil... Seis mil... Não, peraí. Tirar o puff. Tá, caralho. Nossa, quase... Pô, vai de seis mil... Pra... Pra onze mil, velho. Eita porra. Essa pistol com exótica de crochê. Como exótica aumenta o dano depois do corpo a corpo. É... Ele usava uma build de arpel e... Imediatamente pra... Embargar depois. Me vindo a mensagem. Desenho isso pra culpa. Só que o bot... Não, tá te impedindo aí. Peraí. Pimba. 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 Poxicara, des... Beleza, Maragato, todo mundo, né? Maragato. Ah, não, eu não vim pra você que queria usar, mas... Isso. Cara, se ela atirasse um pouco mais rápido Cara, vocês viram que eu tava dando track Nas bolinhas Pode mandar lá no Será que funciona Vai que eu gosto Tá, agora tá funcionando Tirou Tá, agora realmente faz sentido Os dois estímulos de granada Vamos ver que eu suspenso não, mano Pode, né Antes de suspensão Oh Deus Deixa eu ver se que Tá, eu acho que tá melhor mesmo Cara, meu amigo Tá todo mundo focando em mim Esse carregamento da arma aqui é meio complicado Vamos lá Essas coisas Você tá usando agora O que eu passei a gente pega Esse aqui que eu tô usando Que é verde É de solstício, né É de um evento que vem Tá aí Cara, eu não desgostei 400 kills, né Tipo, a diferença Eu vou testar amanhã de novo Com a versão Do Rafael E depois eu vejo qual é melhor A tua versão Pima build Um 8 Se fosse outra arma Eu daria Um 8,5 9 Mas por causa da arma Foda E eu pedi arma, né Obviamente Então Por isso que eu dei nada Se eu jogar essa build Pela build Eu daria tipo um 7 Mas como fui eu que pedi a arma De um outro Mas tá aí Vamos lá A gente testa Essa do Rafael Essa aqui é um pouco diferente Mas com a mesma arma Eu vou colocar no mesmo vídeo É exótica agora A gente vai estar usando Um rastreador de inimigos Localizador Implacável Caso dar dano A um combatente poderoso O guardião com uma habilidade Fornece Um bônus temporário De dano De arma De acordo com O tipo Da sua subclasse Jotar esse alvo Com uma arma Correspondente ao tipo De dano Da sua subclasse Cria um recurso Elementar Ou seja Nesse caso Vai ser embaragado Ok Sense óptica Último aviso né Mesma coisa de ontem Nada rodou Ele pediu um arco agora Agora os mods São bem diferentes Bem bem diferentes De ontem Localizador de munição pesada Duas vezes Drino harmônico Pra gerar a ordem de poder Com a última aviso Bem diferente de uma nova A gente tava usando Dois estímulos de granada ontem Agora a gente tem Dois golpes Concentrados Um golpe concentrado Pra causar dano Com habilidade de classe Pra você ganhar Energia de habilidade de classe Ao causar dano Com ataque corpo a corpo Detornação potencializadora Concede energia de habilidade de classe Ao causar dano Com uma granada Limão né Pra você gastar a granada E tiver carga de armadura Vai consumir a carga E você ganha Uma porcentagem Da granada de volta Resistências Bota absorvição Reduz o tempo de espera De todas as habilidades Cada vez que você pega Um orbe de poder Para vida com um orbe E cada orbe de poder Coletado Concede um pouco de energia A sua habilidade Com menos energia Distribuição Reduz o tempo de espera De todas as habilidades Ao usar a sua habilidade de classe Perto de alvos Reduz o tempo de espera Da granada Ao usar a sua habilidade de classe É o bombardeiro E o estímulo de utilidade Pra quando a energia De habilidade de classe Se esgotar Ela vai consumir A carga de armadura Igual o estímulo E isso Acho que é A diferença de mods É um pouquinho grande Na bota Tem bastante diferença Na manopla É Até na capa Tem um pouquinho de diferença Na subclass A gente trocou A ceda Da viúva Por impacto Mas a gente já tinha ontem Você trocou Não Você trocou A ceda da viúva Por truilhão Destruir o emarangado Tecerá uma massa Violenta Retorcida De fibras de filamento A massa de filamento Rastreia E causa dano a alvos Emitindo Projéteis Desatadores Quando os derrota Então você trocou Isso aqui por esse Além disso Você tem A granada Aprisionadora Ao invés do arpel E trama do isolamento Acertos rápidos De precisão Fazem o alvo Emitir uma rajada De rompimento A geração A gente já estava usando Ontem Fúria Ao causar dano Alvos com O emaranhado Você ganha Energia de corpo a corpo Que é legal Por causa aqui do Esse aqui Golpe concentrado Tem um golpe Corpo a corpo E ligação Golpes finais Com super Fazem o alvo Emitir uma rajada Suspensora Deixa eu ver Tudei não Tenda mais arma Limba Tá, 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 tá Tô entendendo Tô entendendo Acho que tô entendendo Imagino que você não fique segurando muito a ultima vez Pra saber o que ele tem É só nesse bug É bom, é bom É bom Eu acho que eu vou jogar eles agora. Tá, cara, cara, eu vou deixar uma rodada inteira Ah, meta, da minha opinião Isso é eu, mano Hum, calma aí se que tá, é nice Sou eu Se você está longe e tem um emaranhado, você pode detonar com um arco, que vai gerar turbilhão Aí você tem dano em área da distância É, com arco ou com um Se eu tiver, tipo, muito longe mesmo, obviamente, vou com arco 10.699 13.000 Tá, é uma boa diferença É uma boa diferença Tá, 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 cara, é bem diferente a build, né Tipo É a mesma arma É diferente exótica e é diferente build Bem diferente Tem que usar mais a suspensão, né Tá, 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 táásitão E isso que eu chamo de todo mundo suspenso Tá, tipo, cara, você só dá o corpo a corpo e dá mais dano depois de você O cara roubou meu negócio E com o turbilhão depois dando granada de volta Tomei Olha as ganinhas Até não mais, é muito bom Uepa Tá no chão, véi Vai tá comendo o chão Passa a fazer sentido Foda galinha, que não tem crit pra mim Esse que é o foda, véi Tá Ih, meu Deus do céu Toma arma que depende de crit pra B, foda Uepa Uepa Sabe o que é bom, velho? É que o capacete consegue gerar uma granada também. Você, tipo, não precisa sempre de tacar teu corpo a corpo em outros bichos. Uma granada já pode pegar só 3 bichos. Aí se você não conseguir gerar uma granada por alguma razão no primeiro, com corpo a corpo, você vai gerar. Meu Deus. Eu quero ser pesado, velho. Cara, eu gostei mais da build do Rafael. É muito mais forte, vamos dizer assim. Por alguma razão, velho. Tipo assim, o arpel é legal. Só que eu não acho que seja o suficiente pra, tipo, ficar sempre usando arpel, sabe? Acho que coiote, né? É tipo... Pra PVE, ela é decente, deixa eu ver. Mas tem coisas melhores. Acho que você pode aproveitar de uma maneira melhor, velho. Tipo, você não precisa de duas suspensões. A menos que você realmente esteja fazendo uma build e desiste de, tipo, só suspensão. É tipo... Paciência, a arma não ajuda muito. É... Essa aqui ficou mais licente, a arma. Tipo... Ficou um dano melhor. Por causa do capacete. A armadura dos cavernos... Muito feio, velho. O personagem é muito feio. A armadura dos cavernos e a armadura da galico. Isso é muito feio. A armadura dos cavernos. A armadura dos cavernos então. Assim não, é muito feio, né? É muito feio, né? Tão... 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 Tão...